e pense positivamente nossos pensamentos emitem ondas reais que se radiam de nosso cérebro formando uma atmosfera mental que é peculiar a cada pessoa de acordo com o tipo de vibração do pensamento atrairemos a nós todas as ondas semelhantes se você pensar negativamente atrairá todos os pensamentos negativos piorando seu estado pense positivamente para atrair apenas pensamentos positivos de paz e prosperidade não não aceite maus conselhos não se deixe sugestionar por palavras de desânimo sempre existe uma saída para qualquer problema por mais complexo e difícil que nos pareça a força divina que rege os universos está dentro de nós ligue-se ao pensamento universal universal de bondade e amor e vencerá todos os obstáculos